É preciso muito foco e disciplina. Nem sempre fomos respeitados. A gente não aparecia nos rankings, e muito menos na lista dos especialistas sobre candidatos ao título. Éramos os underdogs. Ninguém acreditava na gente. Pode até parecer que um dia lutamos apenas por todo esse reconhecimento. Mas a verdade é que o que a gente sempre quis era vencer. E só. Vencer e conquistar o topo do mundo. E então seguimos rumos diferentes. Entre altos e baixos, polêmicas, mudanças, vitórias e derrotas. Isso tudo sem nunca perder a nossa essência. Cada um seguiu seu destino. Até que chegou o momento dos destinos se cruzarem novamente. Nossos planos mudaram. Nossas vidas mudaram. Mas nosso objetivo é o mesmo. E mais uma vez, desacreditados, vamos nos unir. E começar a escrever uma nova história juntos. E mais uma vez, desacreditados. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti